Fala aí meus queridos, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Roligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus manos, eu queria começar esse vídeo aqui primeiramente pedindo desculpa pra vocês, porque eu não tenho me dedicado ao YouTube da maneira que eu gostaria, por conta do ritmo de lives que eu tenho feito lá na plataforma, plataforma, roxinha. E eu queria começar pedindo desculpa pra vocês, porque hoje eu tô percebendo que eu fiz errado. Não era essa a minha intenção. O começo da ideia foi sempre fazer lives lá e continuar trazendo vídeos aqui pra vocês. Só que, quem acompanha sabe que o meu tempo é um pouco apertado e acaba que eu não tô conseguindo me dedicar às duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tô programando um cronograma novo, eu vou fazer lives apenas três vezes na semana. E durante os outros dias eu vou postar vídeos, fazer vídeos aqui pro YouTube, possivelmente deixar programados pra gente poder não ficar sem vídeo, pra ficar tudo bacana e a gente conseguir ter sempre conteúdo novo aqui. Porque, galera, é foda, porque, sabe, por mais que a Twitch seja uma plataforma rentável, eu consiga, graças aos subs, a galera que me apoia lá, eu consigo ganhar mais grana, infelizmente eu não tô descansando e isso afeta muito o desempenho das lives. Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou fazer os vídeos aqui e dia que eu posto vídeo, com certeza são dias que eu consigo descansar um pouco mais. E aí, eu descansando, eu vou estar mais feliz e, estando mais feliz, as lives fluem bem melhor, beleza? Essa é a ideia. Sinceramente, do fundo do meu coração, desculpa ter deixado vocês na mão. Eu sei que ficar postando vod de live no YouTube não é uma coisa bacana, né? Mas é uma solução que eu pensei ali na hora pra poder ver se eu consegui deixar vocês com conteúdo aqui, principalmente a galera que não consegue acompanhar os vídeos. E é isso, manos. Vamos tentar fazer dar certo isso. Eu sei que o Shadowlands em si tá muito gostoso de se jogar. Não tem... Nossa, eu vou tentar mandar esse vídeo aqui. Será que não? Não. Tá muito gostoso de jogar o... Vou pegar os baús, né? Eu tô fazendo essa missão aqui de... Agora eu não consigo largar ele, esse... Esse pote de ânimo. É... Cara, eu não sei se... Vocês devem estar acompanhando, né? A maioria de vocês, com certeza, já tá jogando. E a outra grande maioria tá acompanhando outros youtubers, ou até mesmo as minhas lives. E tá muito sensacional, cara. Muito conteúdo pra fazer. Eu escolhi o pacto do Maldraxxus, então eu tô com o Renome 7. Falta um pra eu pegar o Renome 8. Acho que o máximo dessa semana é 9. Mas eu não foquei isso muito, não. Eu foquei em Míticas. E eu queria joinar um PVP com vocês nesse vídeo aqui. Mas, não é simplesmente um PVP, assim, cara. É um PVP sem objetivo nenhum. Eu tô item level 181, né? Fazendo umas morras míticas. E um boss de raid. E um BOE de raid que eu dropei. E aí, basicamente, eu quero ver... Eu não cheguei a testar isso ainda, então esse vídeo aqui é meio que um teste. Eu quero ver qual vai ser o meu desempenho lutando nos campos de batalha com um set que não é pra bater em players. É um set pra bater em monstros. E aproveitando também que a contenda da semana é uma contenda que a gente vai... Vai... Ganhar um monte de bônus de PVP lá. Um monte de recompensa de PVP. E tem que fazer quatro desses campos de batalha. Eu não sei se tem que ganhar quatro ou tem que fazer quatro. Vou até olhar pra vocês aqui, ó. Evento de fim de semana. Vitórias em campo de batalha. Então, já tamo bem, hein? Vou tentar dar umas pancadas nesse xamanzinho aqui. Ó, eu bati relativamente bem nele ali. Acho que ele morre, hein? Eu acho que ele morre. Manda a galera pro cemitério. Morreu mais um. Lava burst nesse aqui. Tá dando 700 de dano. Eu não sei a título de PVP se isso é um dano muito alto ou é um dano baixo. Vou tentar estourar esse cara. Não se pega, meu amigo. Mi a mi. Vou recuperar a nossa flag ali agora. E essa aqui é uma BG boa, que é uma BG rápida, né? A gente consegue fazer ela tranquilamente. O nosso time, aparentemente, está conseguindo... O ruim é que quando a gente mata todo mundo, o cara que vem com a nossa flag... Vou botar um slow aqui. Eu quero o xamanzinho de fear. Eu quero o xamã. Não consigo atacar ele. Eu não consigo atacar ninguém. Estou desarmado? Achei que... Ué? Vou botar um stun no meio dele. Olha o cara que vem com essa flag aqui. Ah, ele está com freedom. Vou botar um bagulho de gelinho nele para ele ficar lerdo. Morri. Estou fora de alcance. Não vi que tinha bastante gente me batendo. Surprise, mãe da foca. Preciso de um alvo. Mata, mata, mata. Boa. Dá uns lava burst nesse maluco aqui. Ah, velho. Se for ver mesmo... Está doendo, hein? Slowzinho. Vou matar o xamanzinho e o aperfeiçoamento que está aqui, porque eu sei que ele dá bastante dano. Não tem nenhum maluco. Vou colocar o hunterzão. Proca. Cara... Eu não estou matando, mas estou dando um daninho... Que do que a teca, hein, velho? Está interessante. Morreu. Morreu. Bom, a gente vai tentar recuperar a nossa flag. Vou falar de não estar aqui. Vamos slow. Estão tirando a lina, mano. Está da hora. Eu vou falar para vocês que esse negócio de a gente poder comprar o set... Cara, ele está se curando sozinho. Você está maluco. Eu vou vir por aqui para dar uma fechada nele. Boa, time. É isso. É isso. Já pega outro aqui e sai correndo. 1-0. Eu não vou pegar outro, não? Talvez eu não seja a pessoa apropriada para pegar a flag e sair correndo, mano. Mas eu vou arriscar demais isso aqui. Me proteja, time. Let's go. Eu acho que eu caio muito fácil, manja. Uh, rodeu. Atordoado por você. Vamos slow aí. Falou. Nice. Subi aqui. A galera vai ficar trocando no meio. O intuito não era eu ser o cara que vai carregar, né, mano? A bandeira. O intuito era eu ser o cara. Que... Está vendo alguém comigo? Tá, beleza. Tem um drone comigo. E batia, né? Era para eu ser até péssima, essa porra. Mas eu já aproveitei que eu estava ali. Então eu aproveitei. Ah, vamos sair correndo. Flagzinha. Parece que eles não pegaram a nossa. Parece que eles já desistiram de viver. Eu vou só chegar. Vou entregar e vou voltar para a luta. Mano, o PVP é gostoso demais, irmão. Uhul. Ah, entregou, mano. Tomei um aturdido no caminho. Agora é a hora que a gente vai testar o nosso potencial. Aqui. Eu já estou fodido. Mano, se trocar a lava-burst, esse cara está deletado. Sonzinha. Não aguentou. Uhul. I got just what you need, bro. Nossa, mas é muito stun, hein? Vai correr, né? Obviamente vai correr porque não aguentou. Ai. Nossa, que satisfação, Aspira. Que satisfação. Pegar um Hulk de jeito. Ihul. Volte para a sua base. O Hulk é a classe que eu tenho mais trauma, mano. É a classe que eu tenho mais trauma. Porque eles vêm invisível. Te dão um monte de breguedegue. Eu estava sem os encantes na arma aqui ainda, mano. Tem um maluco do nosso time AFK. Aparentemente estamos bem. Caras. Falar para você. 181. Eu acho que essa galera que está aqui não deve estar com 7 PVP também, não. Ih, vai acabar. O cara vai entregar aqui. Não deve estar com 7 PVP também, não, mano. Eu vou dar um slow nesse cara aqui, ó. Porque a intenção dele é chegar lá e pegar a nossa flagzera. Hum. Na hora que eu botei o stun. É o maluco que eu matei, eu acho. Está mal intencionado. Vem, mano. Vamos trocar mais um. Bom. Vai acabar. Não vai dar nem tempo de eu bater mais alguém. Mas é bom que a gente faz outra BG nesse vídeo. Galera, que da hora fazer uma BGzinha, mano. Eu estou em busca. Vamos bater nesse palo aqui. Porque o palo é resistente. Nossa, mas não fui eu que bati, não. Olha o cara ali, olha o cara ali, olha o cara ali. Vamos slow aí, jovem. Está morto, né? Não cai de 400. Jogamos bem. Muito nice. Beautiful. Como é que foi aqui o desempenho? Deixa eu ver só o desempenho da horda. Onde que eu faço mesmo? Aqui. Caraca, eu não sei. Não faço PVP direito, galera. Ó. Dano causado 101k, mano. Com 7 PV é, irmão. Ah, mas tem uns caras que bateram muito, né? E vamos ver o da aliança, como é que os malucos estavam. Olha, tinha uns caras batendo. Esse maluco, esse paladino aqui do Ragnaros estava como? Batendo horrores. É bom que a gente pega umas marquinhas de honra também. Então, eu vou cortar o vídeo e a gente se vê na próxima BG, tá, galera? Galera, eu estou fazendo as missões do pacto aqui. Basicamente, a missãozinha lá. Acho que é diária, né? Essas missõezinhas diárias. Mas, dessa aqui, ó. Falta mais uma, na verdade. Essa aqui de bastião defendido. Então, eu estou fazendo até 70%. E eu resolvi deixar gravando. Porque é bom que a gente vai trocando uma ideia a respeito do jogo. Eu acho que eu estou muito em falta com relação ao que eu estou achando do conteúdo do Shadowlands aqui para vocês. E é bom que a gente vai conversando e, ao mesmo tempo, passando as minhas opiniões, né? O que eu estou achando, basicamente, das missões mundiais? Elas estão bem diferentes do que a gente está acostumado, né? São missões que, muitas vezes, são missões... Não tem mais aquele bagulho de missão matar um mob e pronto. Você terminou a missão mundial. Agora não. Agora a gente tem que fazer umas paradas. E, às vezes, é uma missão da hora que você tem que, simplesmente, equipar um escudo. Uma arma e um escudo e ficar fazendo, tipo, aquele treinamento da Mulan, sabe? Que você fica fazendo as posturas, tipo, ataque, defesa. Tem missão assim. Tem essa aqui que eu tenho que ajudar esse constructo. Que os bichos estão atacando ele. Eu tenho que ir matando as hordas que vão vindo. É uma missão tranquila. Tem o que mais? Tem missão de coletar itens? Tem missão... Ah, mano. Tem muito. Eu acho que, nessa questão de missão mundial, a Blizzard, ela deu uma... Tipo, botou o cérebro para funcionar mesmo, sabe? Por mais que eu gostava daquelas missões, que era só você chegar e matar um boss. E já era. Mas, todavia, entretanto, contudo, tá da hora. Tá interessante. Eu acho que esse caminho tá bem legal, porque tá mantendo a galera entretida, sabe? Principalmente a galera dos pactos. Por exemplo, eu gosto muito de fazer missão em Maldraxxus, né? Porque lá é onde tá meu pacto e tudo. E eu acho que eu rendo mais fazendo missões lá. Não sei por que eu tenho esse feeling. E... Mas quando você pode vir em outros mapas também, fazer outras missões, é legal porque você sai um pouco da casinha, né? Você consegue ver outros ambientes. E, tipo, quando eu upei, eu falei assim, cara, eu vou escolher um pacto agora, por exemplo. Eu vou jogar no Maldraxxus e eu nunca mais vou para os outros mapas, mano. Mas, não, é legal porque as próprias missões dos pactos, elas pegam e falam pra você, cara, eu preciso que você defenda a Revendreth. Eu preciso que você defenda o mapa dos kirianos. E aí a gente tem que fazer essas coisas. E acaba que ficou muito legal. Muito dinâmico, sabe? Outra coisa legal que eu tenho que falar pra vocês é com relação às masmorras. Porque a gente tendo a cidade Oribus no centro, que é a cidade principal, né? Onde a gente fica, onde fica o nosso personagem. A gente tendo ela no centro, fica muito fácil voar para fazer as masmorras míticas, né? Porque eu não sei se vocês sabem as míticas. A maioria deve saber, né? Porque a maioria acho que sabe mesmo. Quando a gente tá fazendo mítica, a gente tem que voar na entrada da masmorra, entrar e colocar a pedra lá dentro da masmorra, né? Então, tem as pedras, todas as míticas normais. Tem as pedras pra sumonar, por exemplo, aqui nesse mapa ela tem uma aqui e outra aqui em cima. E aí, mano, tem um ponto de voo bem aqui, ó. É só eu descer um pouquinho ou então eu pego esse ponto de voo bem aqui. Pronto, tô na masmorra do mapa dos kirianos. É um negócio muito, uma sacada muito boa. Eu precisava pegar um baú desse aqui pra poder finalizar. Eu vou pegar esse baú aqui embaixo, enquanto eu desço lá a gente vai conversando. Pra poder finalizar isso aqui, ó. E aí eu já vou lá no meu pacto, entrego. Nossa, eu não botei pra joinar, mano. E eu ia ficar a vida inteira aqui e não ia joinar outro CB pra nós. Mas é bom que tá indo bem rápido, 6 minutos. Então, 6 minutos é o tempo de eu chegar lá pra poder fazer o danado do baúzinho aqui. Mas olha, mano, eu não canso de admirar a beleza dos mapas do Shadowlands. Tá muito show, muito... Ou, eu acho que é essa expansão que eu tô mais me divertindo, cara. O lançamento do BFA foi muito da hora também, participei. O Legion também, se eu não me engano, eu participei do comecinho. Mas, mano, essa aqui tá gostosinha, viu? Voltou o vendedor de PVP. Agora, o sistema de baú também. Eu vou fazer um vídeo mostrando o sistema de baú pra vocês. Vai ser terça-feira, né? Que vai abrir o nosso baú. Então, tem várias opções lá que a gente tem que preencher pra poder ir pegando itens melhores. E, cara, meu Deus, velho. É muita animação. Porque realmente tem muita coisa pra fazer. Mas o que a gente tem que focar? Renome. Toda semana pegar o cap do renome, né? Que é o que vai fazer você upar com o seu pacto. Focar em cinzas. Pra você poder mexer com o seu lendário, né? Você fazer umas torgastesinhas pra poder pegar o negócio... As cinzas lá pra você poder fazer seu lendário. Eu, no Xamã, eu já fiz um lendário. Que é esse Ecos do Grande Cisão aqui. Que, cara, é um lendário bom pra mítica mais. Na verdade, ele é o bis pra mítica mais. Só que o que acontece? Eu sinto muito perda de DPS. Não é uma perda de DPS. Mas eu sinto que eu tenho que rotacionar que nem um doido pra conseguir dar dano. Tá ligado? Tipo, quando... O Xamã tem um burst da hora. Principalmente quando proca o... As coisas dele, né? Quando proca a maestria dele, ele começa a dar um monte de lava burst seguido. Mas aí... Quando não proca, mano... Meu DPS fica lá no chão, velho. É muito triste isso. E com relação ao Xamã Aperfeiçoamento e o Xamã Elemental, o Xamã Aperfeiçoamento tá batendo muito mais, velho. Tá batendo incrível. Eu fui fazer uma DGzinha, uma mítica. Um cara tava 1.58 de aperfeiçoamento e eu tava 1.76, parece. Alguma coisa assim. Mano, o cara mesmo... Tipo, o cara me deixava... Tava muito pra trás no DPS tinha hora, sabe? Eu não sei como é que tava a build dele com relação aos status. Mas, véios... Véios do céu. Tanto que eu até pensei, hein? Eu vou passar esse Xamãzinho aqui pra Aperfeiçoamento, né? Mas, por que eu não vou passar? Porque o pacto pra Aperfeiçoamento bom... Olha, é horrível quando você chega assim e já acabou. O pacto pra Aperfeiçoamento bom é o Revendreth. E eu tô no pacto que é bom. É o Bis, né? É um dos melhores, no caso. Pra Elemental, que é o Maldraxxus. E eu acho que se eu enrolar, mudar de pacto agora, aos 45 segundos do tempo, eu acho que eu vou perder mais tempo ainda. Então, eu tenho outro Xamãzinho lá. Uma hora eu vou colocar ele no level 50 pra poder ver qual que é a real do dano do Aperfeiçoamento. Mas eu acho que tá batendo muito mesmo. Vale a pena a tentativa. Quem joga de Aperfeiçoamento, deixa os comentários aí falando se tá batendo pra arregaçar. Se você tá se divertindo com a classe. É um pouquinho chato de aprender a rotação. É, mas é da hora. É da hora quando você vê o dano. E aí o negócio... E, por exemplo, se eu mudar de pacto agora, cara, pra poder mudar o renome, tipo, as montarias, os negócios que a gente tá fazendo, vai demorar uma vida. Caralho, o que é que faz pra pegar esse baú? Ele tá bem aqui, ó. Meu amigo! 95%, eu tenho que fazer qualquer coisa aqui pra... Olha, vou fazer essa missão mundial aqui, então. Vou pegar esse Fly, vou lá pra cima e vou fazer aquela última missão mundial lá. Porque esses baúzinhos, eles tão muito bem moitados, mano. Acho que se eu abrisse um, daria certo. Mas, é difícil chegar nele. Então, vou aproveitar que a gente tá aqui e já faz lá. Então, e qual que é a minha ideia? Mano, eu tô com um guerreirinho. Não sei se vocês sabem, ele tá level 59 já. Falta bem pouquinho pra terminar de colocar ele no 60. Mas essa semana, atualizou um tanto de coisa. Começou raid, começou outros conteúdos. Então, eu tive que dar uma focada mais monstra nesse xamã aqui. Principalmente o item level meu, que tava bem bosta. Agora, ele ainda tá bosta, mas tá menos bosta. E aí, pra poder fazer as coisas, né? Tá rolando um corezinho da guild. Se você não sabe do core, é... É só entrar no nosso Discord, o link tá na descrição. E a gente tá fazendo os boss. A gente matou o primeiro boss, porque tava todo mundo fracão, né? Aí, a gente deu alguns dias pro pessoal ficar mais forte. E hoje, hoje é a tarde. Se Deus quiser, a gente vai continuar. Continuar matando todo mundo. Tá bem da hora. A raid tá linda. Não tem como. Velho, você entra lá no castelo de Nátria, velho. Fala, meu amigo, que raid fera. Os... Semana de adaptação, porque acabou de lançar, né? PVP mesmo. Eu só vim começar a fazer agora. Por conta dessa missão. Dessa missão do final de semana. Eu vou fazer todas elas pra poder pegar o bônus. Vou comprar meu set PVP. E isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. O que eu vou fazer nesse xamã? Ele é de... Eu posso criar outros conjuntos, né? De iniciador de equipamentos. Eu posso botar outros conjuntos aqui. Eu vou até excluir isso aqui, porque isso aqui era do BFA. E aí, eu deixo os itens na bag. Deixo os itens aqui. E eu crio um novo conjunto. Aí, conforme... Eu falo, ah, vou mudar pra PVP. Eu venho e seleciono o conjunto de PVP. E entro pra fazer uns campos de batalha. Pra fazer uma arena 2x2. Porque as recompensas de PVP... Nessa expansão, tão muito legais. Vai ter montaria. Montaria muito show. Os set PVP, tão bonitos. Sabe? E tipo, é uma coisa que faz a gente querer... É... Fazer o conteúdo. É um negócio que fala, caramba, mano. Eu vou... Mesmo eu não sendo jogador de PVP, eu vou querer aprender. Porque eu quero essa recompensa. Então, é bacana. São coisas que fazem a gente... Sabe? Dar uma valorizada no joguinho. As montarias do pacto, essas coisas. A única coisa que eu tô achando que a recompensa não é tão satisfatória até agora... É a Torgast, mano. Eu não sei qual é a opinião que vocês têm. Vocês podem estar achando o Torgast mil maravilhas. Eu acho o desafio muito bacana. Com esse xamã aqui, eu consegui solar um grau 4. E até o final dessa semana, eu vou tentar solar o grau 6. Que é o máximo, né? Eu vou fazer hoje ainda. Eu vou tentar fazer uma Torgast grau 5. E se eu conseguir fazer, eu vou pro grau 6. Mas o xamã, ele derrete o boss final. Se você botar a aceleração... É... Tem uns talentos lá no xamã que você consegue focar no... No lust. Então, quando você dá lust, você não fica cansado. Você não tem aquele cooldown. Primeiro o lust pelo... Você consegue dar dois por andar, né? Quando você chega no boss, você tá arregaçando. Outra coisa também da hora é que você consegue aumentar em 10% a sua aceleração durante o lust. Mano, você fica uma máquina de... Se você conseguir pegar orb de maestria, algumas coisas assim também. Você vai virar uma máquina de mandar... De lava burst, cara. Fica muito insano. Muito insano. Deixa eu só ver o que tem que fazer aqui. O cara tá em cima do NPC ou não? É esse carinha aqui. Fala comigo, carinha. Ô, chamou o nosso CB, mano. Chamou o nosso CB. Vamos fazer o CBzinho. E depois... Ih, esse aqui demora, hein? Esse aqui, dependendo de como é que vai tá a treta... Sinistro. O meu xamãzinho... Eu vi esse mog aqui num print, cara. Basicamente, é o do Trolls Andalari. O... Arma, tanto faz, né? Arma, eu botei um porretão mesmo que eu acho da hora. Coloquei a aparência do Shadowlands. O efeito Shadowlands. A ombreira. É aquela ombreira do... Antorus Mítico. E aí, o restante é o set de classe, né? Só a bota que é o bis que eu dropei aí. Eu... Eu dropei na raid, mano. Item level 200. E eu tava passando a fome de dropar item. Então, eu peguei e falei... Cara, vou equipar essa bota mesmo. Mesmo valendo 180k, eu falei... Vou equipar. Eu equipei, tô aqui. Tô pobre. 67k. Mas... Poderia tá com mais de 200, né? Porque aí vocês vão falar mais rolinhos. Por que você equipou? Falar, mano, eu tava passando a fome, né? E aí vocês vão falar... Mas, mano, dinheiro é dinheiro. Você poderia pagar mensalidade. Você poderia comprar montaria. Poderia fazer as coisas. Sim, eu entendo. Eu entendo o seu ponto de vista. Mas eu tava fraco. Eu precisava pro core. Precisava pra poder não passar tão mal nas míticas. E eu tô conseguindo curar. O legal de jogar de xamã elemental é que ao mesmo tempo você consegue dar umas curadas, cara. Eu tô conseguindo curar míticas pra rapaziada. Se eu pegar um time bom, tá ligado? Eu não vou passar tanta fome. Eu vou fazer vídeos aqui no canal também desse xamãzinho fazendo mítica de DPS e mítica de healer. E aí é bom que vocês vão me dando a cal. O único ruim que eu tô com o... Falei pra vocês mais cedo. Eu tô com o... Lendário. Lembrei. Tô com o lendário de cisão. Que é o do terremoto. E ele... Se eu botar spec de healer, não vai valer nada, né? Então eu tenho uns outros lendários. Eu acho que eu até coloquei no criador. Aqui, ó. Tem esse aqui, por exemplo, da lembrança. Que aí ele já é focado pra uma skill de cura minha. Então, basicamente, eu tenho que criar um lendário também pra poder jogar desse pack de healer. Mas isso aí, farmando cinzas na torre, a gente consegue. Eu vou precisar dar upgrade nesse lendário aqui, né? Mas eu acho que talvez eu não dê upgrade nele. Talvez não. Talvez eu crie... É porque assim, o outro bis, que é o bis pra raid, é o que é focado no... Aumenta em 20% do dano do Lava Burst. Né? Eu uso o Choque Terreno e depois o Lava Burst fica com 20% mais de dano. É da hora. Pra caramba. É bom pro PVP? Horrores. É bom pro... Pra raid? Bom pra raid também. Porque aí você foca single target no boss, né? Porque a raid, eu acho que matar mob não é lá aquelas coisas. Mas mítica, a gente mata mais grupos de mob. Então, é isso. Mas... Vou tentar. A gente depende de um boss mundial, né? Vamos focar aqui agora no PVPzinho. Tentar. Lembrando que a gente tá bem mais fraco. Porque a galera tá com 7 PVP e a gente tá com 7 não PVP. Acho que as duas... Ninguém vai ficar... Ninguém ficou pra defender na nossa. Porque eu acho que a Real ganha essa BG aqui. Nossa, eu tô... Meu Deus, eu acordei muito cedo. Ganha essa BG aqui, quem... Ah, você tá muito morto, mano. Na moral. Let's go. Tadinho. Ficar 1 pra defender, velho, é muito sacrifício. Vamos, mano. Vamos, 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 vamos. Dá speed pra ele aí, galera. Peguem suas mounts. Prepare. Fazer a front line. E me pôr na front line. Parece que a gente tá com... Ah, a gente tem um healer. A gente tem dois tanques. Já vamos... Agora já vai ser um... Uma direita aqui no meio. Perdemos um cara lá atrás. Nossa, só o dano que deu, velho. Vamos morrer. O Guizinho pegou. Fudeu. Hum, tomei outro stun. Dois stun seguidos. Aí é foda. Eu acho que deu ruim isso aqui. Ai, mano. Por que, velho? Vai, 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 time. Vamos proteger o cara da flag, mano. Ele já atravessou aqui. Tem um hug nele. Boa. Como é que veio só um hug? O resto da galera quis ficar fazendo PVP lá. Acabou que deu. Nossa, mas aí a galera tá PVPzando brabíssimo ali. Boa, morreu outro cara aqui. Bom. O sonho continua. Ah, mano. Não vai bater no meu... No meu humano, não. Vou dar um bagato nesse maluco aqui. Imune! Agora vai ser um PVPzão aqui no meio. Sinistro. Eu tenho que ver se eu tô com o meu... Nossa Senhora. Bora, time. Vira nesse mage aí que a gente capota ele rapidão. No Druida, na verdade, né? Não tem como marcar, mano. Ih, seu fogo por trás. Eu tô muito fodido. Vou dar uma bagatona nele aqui. Quando ele tá em forma de viagem, isso aí ele não... Coisa? Aí é foda, hein? Ah, fodeu. Olha se eu consigo lutar contra o cara. É muito desnorteado, tá ligado, véi? Tô esperando o combo dele chegar. Se curou, ele vai me dar o bagulho de novo, ó. Não vou conseguir castar. Morri. Mano, é muito stun, véi. Tá vendo por que eu odeio o Hug, véi? É uma classe do demônio. Vai tomar no cu. Por que tem que ter tanto stun essa desgraça? Era PVP metilta, mano. Metilta, mano. Tá ligado? Enquanto eu sou caster, eu demoro uma semana pra lançar uma habilidade nele. Ele tá lá. Ele pode escolher. Eu vou ficar invisível. Ele tem total... O Hug, ele tem o total controle da luta, véi. Ele tem o total... Eu acho que tinha que nervar todos os Hug, mano. Todos. Todos. Tinha que o Hug ficar injogável. Aí essa galera tudo... Mano, é foda, velho. Classe roubada da porra. Entregamos a flag. Não sei como. John olhou conosco. Vamos, time. Força. Não ajudei nada nessa luta, mas prometo que eu vou ser mais útil. Vamos. Eu quero ir junto com a galera, porque eu não posso ser focado. Se eu for focado, eu vou ser só de buiado. Aqui, ó. Poderia rolar uma lutinha aqui nesse... Guerreiro. Deu uma precipitada. Pra morrer tá fácil, hein? Dkzinho me puxou. Tá de boa. Nossa, eu vou dar uns lava burst nesse cara, mano. Tome. Tome. Tem um druido me batendo loucamente ali. Botão. Ele brincou, velho. Eu ia dar muito um slow nele. Dá pra matar esse mid, mano. Nice grab, mano. Nossa, esse aqui tá totalmente fora de posição. Não dá tempo nem do castar, irmão. Eu não tenho nenhum alto. Cara, eu não tá vendo como é que... Cara, eu acho que perfeitamente seria melhor. Porque eu acho que eu conseguiria bater mais. Eu acho que em arena, talvez, o elemental fosse mais... Mais topzera, né, mano? Dá um lava burst nesse maluco aqui. Tome um. Tome dois. Tome slow. Pelo menos eu tô sendo utility ali. Tô sendo bem utility, tá ligado? Tô dando meus slow. Fazendo minhas coiseiras. Né? Interessante a gente fazer. A gente conseguir as quatro vitórias. Pra poder... Nossa, tá tendo uma luta bem... Agora esse cara... É o Pritch que pegou. Nice. Vamos dar slow nele até. Chegou. Chegou reforços. Ai, tô muito morto, mano. Tô muito morto. Vou tomar CC até... É, aqui, né, foi... Cabuloso. É que eu achei que o meu time ia ajudar a fechar, velho. Se a galera tivesse fechado aquele Pritch ali, a gente tinha... A nossa flag tinha conseguido andar sozinha e... Não sei. Talvez minhas caos de PVP sejam horríveis, né? Talvez. Só talvez. Bom, a gente conseguiu entregar ali. O que é esse exército que tá vindo aqui pro nosso lado? Tem um Hulk aqui enchendo o saco. Eu acho que ele não vai aparecer... Ah, nem foda-me que você resolveu aparecer, meu irmãozinho. Nossa, vingança! Uhul! Ah, é aquela sensação boa, né, velho? De matar um Hulk. Na moral... Morrer por um Hulk é triste, matar um Hulk é aquela sensação de alívio. E má digestão. Mate um Hulkzão. Aixe, fudeu. O negócio aqui tá... O negócio aqui tá feio. Ah, mano... O que foi isso, velho? Os caras só entraram me arregaçando. Acho que agora a gente perde ali, hein? Eu vou tentar ajudar a proteger, mano. Acho que proteger eu vou ser mais útil. É porque eu não posso ser o cara que... Você viu como é que a minha vida foi embora rapidão? É porque também tinha 10 pessoas batendo em mim, né? Mas, mano, eu não posso ser o cara que... Que toma as primeiras pancadas. Eu tenho que passar longe. É o Bagatinha, o Houstonzinho, o Slow. Eu tenho que ser o cara que atrapalha. Né? Tá morrendo meu time. Houston, we have a problem. Tô voltando. Tô roscado na árvore. Meu Deus, roscuei! Não, sobrevivam. Pega isso aqui. Tão mais um ali. Olha como é que é chato, velho. Olha como é que é chato, mano. Se eu quero exterminar, morre. Quem morre, pô, boa. O cara aqui dentro. O Flag não pode morrer. Não, morreu. Ai, não, não, não. Ai, morreu, velho. Não. Um a um. Que bosta, mano. Pelo amor de Deus. Tá pegado, tá pegado. O ruim, eu prefiro a primeira DG que a gente gravou. Porque a primeira é bem mais de boa, velho. Essa aqui, nossa. Tá vendo? Eu não posso ser o cara que toma o primeiro, não, mano. E já dá um charge aqui, mano. Só isso que eu precisava mesmo. Menos um. Já estão com menos um. Não quero fazer a front, velho. Mas os caras estão muito... Ai, mano. Gostei o top errado. Eu vou ser muito puxado, velho. Olha como é que eles estão juntinho, velho. É só eles escolherem quem que eles quer matar e matar. Só isso. Nossa, mas tá o time deles inteiro aqui. O nosso time tá dispersado. Eu acho que essa aqui a gente perde. Meu Deus, tô sendo perseguido. Time, pelo amor de Deus. Vão ficar montados enquanto os caras estão fazendo a festa? Nossa, eles estão juntinhos. Só correndo atrás de kill. Guerreiro. Corre não, guerreiro. Vamos conversar aí, irmão. Nossa, meia-vida dele. Hoje é demais. Se ele se curou muito ali, não sei como. Vai de mim, jovem. Oh, se for parar pra pensar, mano. Eu tô dando um dano, velho. Tô dando um dano. Você viu? Mas também é outro tanto de... De lava burst que procou ali, né? Ai, morri por causa do druida, velho. Ai, esse eu vou levar mage. Ai, silence não, inferno. Não. Esse mage tava muito morto. Esse mage tava morto demais, cara. Esse mage tava morto. Mais de um tanto. Ai, ele clicou no meu coisa. Eu ia dar um reincarnate. E eu tô brigando fora da área, né? Eu sou o típico jogador de PVP que... Fica fazendo coisa que não tem que fazer. Eu acho que eu tô... Sei lá, vou ajudar a proteger aqui que eu faço melhor. Quem que tá vivo aqui? Um... Ah, tá morto, né? Vou focar o Hug, velho. Odeio. Odeio. Óbvio, vira foco. Olha isso, mano. Eu meia a vida do cara, irmão. Tô fudido. Poçãozinha. Não vai castar nada em mim, não? Bora, mage. Bora, x1. Bora, x1, mage. Vai brincar, né? Vai brincar que eu sei. Ah, imune. Tá muito morto, mage. Você tentou, mano. Você tentou, mas... Acho que o mage deve estar 7 PvE também fazendo a semanal, velho. Porque não é possível. Um cara com 7 PvP, não acho que não tomaria todo esse dano de um cara... O PvE não, tá ligado? Não sei. Dio nolo conosco, senhor. Dio nolo conosco. Só que você tem a montaria que eu queria pegar, mano. Mas não coisou? Caralho! Ele usou a habilidade do vento pra deixar mexer. Nossa, curou muito. Meu Deus, velho. Que que foi esse dano nesse DK, irmão? Putz grila, velho. Procou 80 lava burst, mano. Vou ali terminar de matar ele, que agora... Ele vai correr de mim? Então corre de mim, querida. Vem cá, pra não ir brincar. O Huli já está pronto. Empregou. Empregou. Tá bom. Tenta lá, Cleide. Vem, DK. Tá doido, homem? Eu acho que ele se curava ainda e me matava. Não sei, mano. Eu sei lá, viu? Ele estava muito confiante ali. Como é que está? Nossa defesa está boa. Tem isso, né, jovens? Tem isso, mano. Quando acaba o tempo, o último cara que pegou a flag ganha. Mano. Vamos ver o nosso dano, como é que foi nessa aqui? 289, mano. Mas tem um cara que... Os caras que bateram 500, cara. Olha os paladinos batendo, mano. Mas deve estar... Cara... Vou falar pra vocês que eu não fiquei decepcionado, mano, com o desempenho. Eu achei que ia ser, tipo, muito nada a ver. Muito nada a ver o... O set PvE no PvP. Gostei. Vou falar pra vocês que vou fazer mais, porque eu achei interessante. E é bom que eu vou... Juntando os bagulho pra poder comprar, né? Vou comprar meu set. Agora eu já liberei o... Acho que o grau 6. O grau 6 ou 7 que libera a gente poder subir o grau do nosso nível de PvP. Do nosso set de PvP. Então eu vou continuar fazendo isso. Em paralelo com as míticas, né? Porque é um conteúdo que eu gosto muito de fazer. Vou continuar trazendo vídeo pra vocês aqui. Vou tentar sempre inovar. Sempre fazer uma coisa diferente. Trazer vídeos de healer e tal. Talvez fazer um vídeo de healer na BG. Um vídeo de healer em arena. Fazer um vídeo de healer em míticas. E a gente vai... Sempre que for subindo a dificuldade, vamos trazendo também. Trazer Torgast. A Torgast que eu vou fazer hoje vai ser uma Torgast grau 5. Solo de xamã. E eu vou fazer com elemental. Depois eu vou tentar fazer Torgast de healer. Que a galera tá falando que é muito mais fácil também. Então eu vou trazer esses conteúdos. Espero que vocês gostem. Peço humildemente desculpas por ter falhado com vocês. Eu sei que eu falhei demais em postar VOD aqui. E não ter dado a devida atenção. Porque é muito mais legal fazer vídeo. Realmente olhando pra vocês. Falando com vocês. E não ficar respondendo chat. Porque a gente meio que se sente estranho. E eu particularmente não gosto. Então não sei porque que eu fiz. Beleza galera? Desculpa. E vamos voltar firme e forte aqui. Com conteúdos no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido esse PVPzinho de xamã. Foi muito bom velho. Agora eu vou continuar fazendo. Porque eu preciso ganhar mais 3. Então lascou. É nóis. Crêna.